Um, 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 dois, três, 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 break, 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 break Prega das aparelhagens Mickey Clayton Vibração, super som, imperial Esse é, esse é, o Mickey Clayton Agora, pra comandar a sua festa Chute, e o prega das aparelhagens Se liga na contagem Um, dois, três, break, break Brega das aparelhagens Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo Brega das aparelhagens Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo Brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Imperial Clube do Remo com o Arolda agita sem parar Faz a galera dançar, a galera dançar A galera dançar, a galera dançar DJ Jailson faz a onda com o TransaSom DJ César manda a brasa com o Superson DJ Brasil tocando tudo com vibração Agora o DJ Massa, o DJ do Vanguagem É quem vai detonar o Brega das aparelhagens Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo Brega das aparelhagens Um, dois, três, se liga na contagem, vem dançar comigo Brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Imperial Clube do Remo com o Arolda agita sem parar Faz a galera dançar, a galera dançar A galera dançar, a galera dançar DJ Jailson faz a onda com o TransaSom DJ César manda a brasa com o Superson DJ Brasil tocando tudo com vibração Agora o DJ Massa, o DJ do Vanguagem É quem vai detonar o Brega das aparelhagens Agora o DJ Massa, o DJ do Vanguagem É quem vai detonar o Brega das aparelhagens A gente vai detonar o Brega das aparelhagens Agora o show é com ele, DJ Cleiton, o incomparável do Pará Esse é o incomparável do Pará, vai DJ Cleiton Jureti e o prega das aparelhagens de Belém Vem dançar, vem dançar meu bem, vem dançar O prega das aparelhagens de Belém Vem dançar, vem dançar meu bem, vem dançar O prega das aparelhagens de Belém E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá E todo mundo vai curtir com o DJ Gesso de Itamaraty DJ Edilson e DJ Edielson com o Príncipe Negro arrebentando sem parar DJ Tiago com o Jackson, botando a galera pra dançar DJ Val do Equatorial, vai agitando a multidão DJ Tiago Lobato do som do Anabara O som do seu coração, DJ Manão Ribeiro do som ideal Agora vai detonar, DJ Nelson do Raisson Fazendo você balançar Pop e som com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Elson no 3 Chegou o Pop 4 pra vocês DJ Jumar do Rubi vai bater forte também O prega das aparelhagens de Belém DJ Jumar do Rubi vai bater forte também O prega das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar, vem dançar meu bem Vem dançar o prega das aparelhagens de Belém Vem dançar, vem dançar meu bem Vem dançar o prega das aparelhagens de Belém E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá E todo mundo vai curtir com o DJ Gesso do Itamaraty DJ Edilson e DJ Edielson com o Príncipe Negro arrebentando sem parar DJ Tiago com o Jaxson Votando a galera pra dançar DJ Val do Equatorial Vai agitando a multidão DJ Tiago Lobato do som do Anabara O som do seu coração DJ Manão Ribeiro do som ideal Agora vai detonar DJ Nelson do Raisson Fazendo você balançar Pop e som com DJ Dinho no 1 DJ Betinho no 2 DJ Edilson no 3 Chegou o Pop 4 pra vocês DJ Jumar do Ruby Vai bater forte também O prega das aparelhagens de Belém DJ Jumar do Ruby Vai bater forte também O prega das aparelhagens de Belém O prega das aparelhagens de Belém DJ Clayton O incomparável Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos pensar Dinho que a galera quer dançar Ele que faz as paredes tremecer Agita a galera Vamos Dinho Manda ver O show do Pop e o som O que comanda é você Dinho Dinho Arrepia Dinho 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 Agita vamos lá Dinho Dinho Arrepia Dinho 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 Agita vamos lá Todo final de semana vou sair Ouvir o pop e o som com DJ Dinho Vou curtir Com a banda Bolívia E o novo sonho irá surgir O sol ainda pesado Ele agita legal Vamos nessa Dinho Arrepia na moral O som do Pop e o não tem melhor Não tem igual Dinho Dinho Arrepia Dinho 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 Agita vamos lá Dinho Dinho Arrepia Dinho 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 Agita vamos lá Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos nessa Dinho que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tremecer Agita a galera Vamos Dinho Manda ver O show do Pop e o som Quem comanda é você Todo final de semana vou sair Ouvir o pop e o som com DJ Dinho Vou curtir Com a banda Bolívia E o novo sonho irá surgir O sol ainda pesado Ele agita legal Vamos nessa Dinho Arrepia na moral O som do Pop e o não tem melhor Não tem igual Dinho Dinho Arrepia Dinho 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 Agita vamos lá Dinho Dinho Arrepia Dinho 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 Agita vamos lá DJ Clayton O Incomparável Esse é Esse é Dinho Clayton Agora Pra comandar a sua festa Espero baby Vem comigo Dançar Hoje eu quero curtir esse som Em Castanhal Ele é a sensação É o Travesson O campeão É o Travesson O campeão É o Travesson Fim da terra Contra do son É o campeão É o campeão Fim da terra Contra do son É o campeão É o campeão Fim da terra Contra do son É o campeão É o campeão Fim da terra Contra do son É o campeão É o campeão A força desse som vai tocar seu coração DJ Hildo e DJ Ademir vão agitando a multidão E esse brega a gente vai dançando assim Com transação, campeão Transação Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão A força desse som vai tocar teu coração DJ Hildo e DJ Ademir vão agitando a multidão E esse brega a gente vai dançando assim Com transação, é o campeão É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com transação DJ Clayton incomparável Vem dançar com transação A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta com transação Johnson arrasta tudo É quem vai tocar E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado Melhor da região A festa vai dançar A festa vai começar e você vai dançar A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo É quem vai tocar E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado Melhor da região Qualidade digital Moçou a sensação Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson Johnson, Johnson, Johnson Johnson A festa vai começar e você vai dançar Dança ou arrasta tudo É quem vai tocar E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado Melhor da região Qualidade digital Johnson é sensacional Johnson, 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 Johnson Johnson, Johnson, Johnson João Qualidade digital Moçou a sensação Johnson, Johnson, Johnson DJ Clayton, incomparável e amargante Chegou, o som do povo bom Começou a construção, o poderoso vai tocar Tudo o que exige em qualidade de som Ouro negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro, todo mundo vai O som é divino, de muito valor Eu vou morrer do é do DJ Brás Oh, 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 só quero dançar Vem a sentir calor, é só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Chegou, o som do povo bom Começou a construção, o poderoso vai tocar Tudo o que exige em qualidade de som Ouro negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro, todo mundo vai O som é divino, de muito valor Eu vou morrer do é do DJ Brás Oh, 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 só quero dançar Vem a sentir calor, é só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Vem meu bem, o ouro negro vem Vem meu bem, o ouro negro vem É ouro negro, é ouro negro É ouro negro, é ouro negro Vou, eu vou pro ouro negro dançar É ouro negro, é ouro negro É ouro negro, é ouro negro Vou, eu vou pro ouro negro dançar DJ Clayton, o incomparável do Pará DJ Clayton, o incomparável Vem, vem, vem pra balançar Meu planeta é tecno, o ritmo do meu Pará A galera se agita e começa a balançar A batida é tecno, DJ não para de tocar Libera a energia que o planeta vai girar Vamos lá gatinha, vamos balançar Se liga na batida, tecno do meu Pará Vem, vem, vem pra balançar Que a testa é nossa e não pode parar Vem, vem, vem pra balançar No embalo desse som da nova onda do Pará Libera a energia que o planeta vai girar Que a testa é nossa e não pode parar Ten-se no toque, né, vem, vem pra dar Vem, vem, vem pra balançar O planeta tecno, o ritmo do meu parar A galera se agita e começa a balançar A batida é tecno, o DJ não para de tocar Se der a energia que o planeta vai girar Vamos lá gatinha, vamos balançar Se liga na batida, tecno do meu parar Vem, vem, vem pra balançar Que a festa é nossa e não pode parar Vem, vem, vem pra balançar No embalo desse som da nova onda do Pará Libera a energia que o planeta vai girar Que a festa é nossa e não pode parar Aqui está DJ Clayton Incomparável Incomparável É pole, pole no compasso da menina Vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar Dançando, prega, ela rebola Me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar Reboladeira, rebode na lanadeira Rebolando fora a leda, não pare de rebolar Ei, reboladeira, rebodei lá na lanadeira Rebolando fora a leda, não pare de rebolar Agora vem e vai Mexendo sem parar Agora vem e vai Mexendo sem parar Agora vem e vai Mexendo sem parar Rebol e pole no compasso da menina Vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar Dançando, brega, ela rebola, me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar No compasso da menina vem a pequena texina, como é pra rebolar Dançando, brega, ela rebola, me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar Reboladeira, reboli na lanadeira, rebolando boraleda, não pare de rebolar Reboladeira, reboli lá na ladeira, rebolando boraleda, não pare de rebolar Ei, reboladeira, rebolina, lanadeira Rebolando, bora, leda, não pare de rebolar Ei, reboladeira, rebolina, lanadeira Rebolando, bora, leda, não pare de rebolar Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vai e vem, mexe você também Agora vem e vai, mexendo sem parar Agora vai e vem, mexe você também Rebolina, bora, bora, no compasso da menina Venha ver que ela se ensina como é pra rebolar Dançando brega ela rebola Me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar Ei, reboladeira, rebolina, lanadeira Rebolando, bora, leda, não pare de rebolar Ei, reboladeira, rebolina, lanadeira Rebolando, bora, leda, não pare de rebolar DJ Clayton, o incomparável fazendo da sua festa Uma verdadeira viagem ao mundo da música Vamos lá, DJ Clayton, o incomparável Pra cima! Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Eu quero sair sozinho pra dançar Um brega por aí, sem ter hora pra voltar Amanhecer tomando a saideira no meio da bebedeira Vê se me deixa em paz Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Surandir Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é só papo furado Eu quero sair sozinho pra dançar Um brega por aí, sem ter hora pra voltar Amanhecer tomando a saideira no meio da bebedeira Vê se me deixa em paz Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé Não dá pra viver assim, mulher, larga do meu pé DJ Clayton DJ Clayton incomparável Esse é o original Se sinta essa batida na viagem do Pará Libera energia na vontade de dançar O corpo se estremece em uma odisseia de calor Dançando, abrindo espaço no universo tecno Me libera o som aí, eu quero rezuar Dançando com você, DJ até tomar O danço da batida, aparelhagem faz dançar Essa nova onda que mexe com o Pará Me libera o som aí, eu quero rezuar Dançando com você, DJ até tomar O danço da batida, aparelhagem faz dançar Essa nova onda é a banda Tchacará Se sinta essa batida na viagem do Pará Libera energia na vontade de dançar O corpo se estremece em uma odisseia de calor Dançando, abrindo espaço no universo tecno Banda Tchacará Libera o som aí, eu quero rezuar Dançando com você, DJ até tomar O danço da batida, aparelhagem faz dançar Essa nova onda que mexe com o Pará Me libera o som aí, eu quero rezuar Dançando com você, DJ até tomar Do danço da batida, aparelhagem faz dançar Essa nova onda é a banda Tchacará Se liga na batida Se liga na batida, nova onda do Pará Se liga na batida, se liga na batida É a banda Tchacará Se liga na batida, se liga na batida Nova onda do Pará Se liga na batida, se liga na batida É a banda Tchacará Se liga na batida, se liga na batida Nova onda do Pará Se liga na batida, se liga na batida É a banda Tchacará Se liga na batida, se liga na batida Nova onda do Pará Se liga na batida, se liga na batida É a banda Tchacará Se liga na batida, nova onda do Pará Se liga na batida, é a banda Tchacará Se liga na batida, nova onda do Pará Se liga na batida, é a banda Tchacará Aqui está DJ Clayton Incomparável O top das marcantes do Pará DJ Clayton, mete o som, meu Incomparável Tá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Tá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Ele é o original, você pensou e finaliza Tô mandando esse recado, é o Pedro que eu fiz Ele é o original, você pensou e finaliza Tô mandando esse recado, é o Pedro que eu fiz Ele mexe com você, faz você balançar No torno aí, Betinho, que a galera quer dançar Tá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Ele mexe com você, faz você balançar No torno aí, Betinho, que a galera quer dançar Tá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Tecno Show Tecnobrega 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 É o Betinho que a vida Tecnobrega Mexe, gatinha, rebote se parar Dançando ao som do Pop com o Betinho a detonar Mexe, gatinha, rebote se parar Dançando ao som do Pop arrasta o povo do Pará Tá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Tá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Ele é o original, o cintetor e finaliza Tô mandando esse recado, é o Betinho que avisa Ele é o original, o cintetor e finaliza Eu tô mandando esse recado, é o Betinho que avisa Ele mexe com você, faz você balançar No torno aí, Betinho, que a galera quer dançar Dá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Ele mexe com você, faz você balançar No torno aí, Betinho, que a galera quer dançar Dá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Mexe, gatinha Mexe, gatinha Rebole, se fará Dançando ao som do Pop, com o Betinho a detonar Mexe, gatinha Rebole, se fará Dançando ao som do Pop, arrasta o povo do Pará Tá libertinho Tá libertinho Ele mexe com você, faz você balançar DJ Cleiton, incomparável do Pará Esse é o incomparável do Pará Vai, DJ Cleiton If you were in my heart, I'd surely not break you If you were beside me and my love would take you I'll keep you in safety forever Protect you, I'll hide you away from the world you rejected I'll hide you, I'll hide you I'll hide you, I'll hide you If you were in my heart, I'd surely not break you If you were beside me and my love would take you I'll keep you in safety forever Protect you, I'll hide you forever And my love would take you, I'll hide you I'll hide you If you were in my heart, I'd surely not break you If you were beside me and my love would take you I'll keep you in safety forever I'll keep you in safety forever Protect you, I'll hide you away from the world you rejected I'll hide you I'll hide you I'll hide you I'll hide you If you were in my heart, I'd surely not break you If you were beside me and my love would take you If you were beside me and my love would take you I'll keep you in safety forever I'll keep you in safety forever Protect you, I'll hide you forever And my love, protect you, I'll hide you I'll hide you I'll hide you I'll hide you DJ Clayton, detonando, agitando, arrepiando DJ Clayton O gatinha vem aqui, vem conhecer o suco e esse carro tem Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita O gatinha vem aqui, vem conhecer o suco e esse carro tem Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar Alexandre que comanda e faz você balançar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Gatinha vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade, você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Vem curtir o som, gatinha vem pra cá Entra no marmita e vamos passear Nesse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar Alexandre que comanda e faz força e balançar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Nesse carro onde ele chega e ele começa a tocar Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar Alexandre é quem comanda e faz força em balançar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita DJ Clayton, o incomparável fazendo da sua festa Uma verdadeira viagem ao mundo da música DJ Clayton, esse DJ é pressão Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJzinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJzinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Vamos nessa dinho Vamos nessa dinho Agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Vamos nessa dinho Agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Jurandir e o Tecnobrega do DJ Dinho Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas djdinho Faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas djdinho Faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa dinho Bota a galera pra dançar Arrepeadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar Arrepeadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá, tu é considerado no Brasil e no Pará Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá, tu é considerado no Brasil e no Pará Arrepeadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar Arrepeadinho, vamos nessa, Dinho Volta a galera pra dançar, 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 dançar com o dinheitinho, vamos lá Arrepiadinho, vamos dançadinho, volta a galera pra dançar Que toca, 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 bonitinho pra galera balançar Arrepiadinho, vamos dançadinho, volta a galera pra dançar Dançar, dançar, dançar com o dinheitinho, vamos lá Arrepiadinho, vamos dançadinho, volta a galera pra dançar Que toca, toca, bonitinho pra galera balançar Arrepiadinho, vamos nessa vinho, bota a galera pra dançar, pra dançar Mão na cintura girando sem parar, eu sou criança mas emprego sem dançar Mão na cintura girando sem parar, eu sou criança mas emprego sem dançar Aqui está DJ Clayton Incomparável, o top das marcantes do Pará DJ Clayton Incomparável e as marcantes Eu sou criança mas emprego sem dançar, fica menina que eu quero te ensinar É só dar um passo pra lá, um passo pra cá, é fácil de aprender, dançar no brega do Pará Eu sou criança mas emprego sem dançar, fica menina que eu quero te ensinar É só dar um passo pra lá, um passo pra cá, é fácil de aprender, dançar no brega do Pará Mão na cintura girando sem parar, eu sou criança mas emprego sem dançar Mão na cintura girando sem parar, eu sou criança mas emprego sem dançar Mão na cintura girando sem dançar, fica menina que eu quero te ensinar É só dar um passo pra lá, um passo pra cá, é fácil de aprender, dançar no brega do Pará Eu sou criança mas emprego sem dançar, fica menina que eu quero te ensinar Mão na cintura girando sem parar, eu sou criança mas emprego sem dançar Vou na cintura girando sem parar Eu sou criança, mas o prego sei dançar Vou na cintura girando sem parar Eu sou criança, mas o prego sei dançar Vou na cintura girando sem parar DJ Clayton, comandando a sua festa DJ Clayton Incomparável Ela pegou meu Chico Preto, ela beijou, ela alisou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar Ele é o meu bichinho de estimação, ele vai comigo por onde eu for Sem o meu Chico Preto eu não vou ficar Eu não vou Eu não vou Mas preste atenção no que eu vou dizer Se tudo que eu falar você me responder Eu juro que eu dou meu Chico Preto de presente pra você O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto Jurandir e o brega do Chico Preto Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar Ele é o meu bichinho de estimação, ele vai comigo por onde eu vou Sem o meu Chico Preto eu não vou ficar, eu não vou Mas preste atenção no que eu vou dizer, se tudo que eu falar você me responder Eu juro que eu dou meu Chico Preto de presente pra você O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto O bico do peito do Chico Preto é preto A festa vai começar, está na hora de dançar Qualidade digital, o melhor som de castanhal Pequenobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar Energia e emoção, vem dançar com arrebentão Vem dançar com vibração Arrebentão, a gente é uma multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, retornando de montão Vem dançar com vibração Vem dançar com vibração Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Vem dançar com vibração Arrebentão, arrebentão Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, retornando de montão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão 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 Agora admitei, Cleiton Incomparável Vem aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar, como pode se livrar Tante um brega da moda que é o brega do Vavá Você conhece seu Vavá, Tom 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 Vavá E vai lançando um corpinho cheio de emoção Com um brega do Vavá que sacode a multidão Pegue o sofá e comece a dançar É um brega do Vavá que começa a pegar Me vai lançando um corpinho cheio de emoção Com um brega do Vavá que sacode a multidão Pegue o sofá e comece a dançar É um brega do Vavá que começa a pegar Você conhece seu Vavá, Tom Vavá 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 Envison�ies e Claudio Melo Você conhece seu papá? Sabe aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar como pode se livrar Tante o brega da moda que é o brega do vavá Você conhece seu vavá, então vá, vá, vá Você conhece seu vavá, então vá, vá, vá Vem balançando o bovinho cheio de emoção Com um brega do vavá que sacode a multidão Pega o seu pá e comece a dançar É o brega do vavá que começa a pegar Vem balançando o bovinho cheio de emoção Com um brega do vavá que sacode a multidão Pegueu seu pavá e comece a dançar Pega seu pavaca e comece a brincar Você conhece seu pavá, intupá, vabá Você conhece seu pavá, intupá, vabá Você conhece seu pavá, vabá DJ Clayton, o incomparável Tu-tu-tu-tu-tu-pará Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tenho um novo amor Você não quis saber de mim, só me fez sofrer Já tenho outro alguém, não quero mais você Já tenho outro alguém, não quero mais você Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tenho um novo amor Agora fique sabendo, tenho um novo amor Você não quis saber de mim, só me fez sofrer Já tenho outro alguém, não quero mais você Já tenho outro alguém, não quero mais você Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo, me deixe em paz Ju, 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 Ju de Som, oh, 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 filho do jurante Música Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tenho um novo amor Agora fique sabendo, tenho um novo amor Você não quis saber de mim, só me fez sofrer Já tenho outro alguém, não quero mais você Já tenho outro alguém, não quero mais você Música Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais DJ Clayton, o incomparável fazendo da sua festa Uma verdadeira viagem ao mundo da música Ai que ninguém volta Algo que já deixou Ninguém larga nem derrota Ninguém sabe onde é que andou Ao arco ainda arco, a barca da fantasia O meu sonho acaba tarde, deixe a alma de energia Ao arco ainda arco, a barca da fantasia O meu sonho acaba tarde, acordar é que o meu dia Música Música Ai que ninguém volta Ao arco ainda arco ainda arco, a barca da fantasia Música O meu sonho acaba tarde, a barca da fantasia Música O meu sonho acaba tarde, acordar é que o meu dia Música DJ Clayton, é um show imarcante DJ Clayton, incomparável e as marcantes Música É lavadeira, é lavadeira É lavadeira, é lavadeira É lavadeira, é lavadeira É lavadeira, é lavadeira Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar Quando ela acordava, sua cara amarrotada Não tomava banho de mucura, ela cheirava Quando ela acordava, sua cara amarrotada Não tomava banho de mucura, ela cheirava É lavadeira, é lavadeira É lavadeira, é lavadeira É lavadeira, é lavadeira É lavadeira, é lavadeira Mestre lavadeira, vai Mestre que tu fede até demais Mestre lavadeira, vai Mestre que tu fede até demais Quando vai pra festa gosta de aparecer Sua cara é tão livre, dá vontade de correr Quando vai pra festa gosta de aparecer Sua cara é tão livre, dá vontade de correr Ela lavadeira, é lavadeira Ela lavadeira, é lavadeira Ela lavadeira, é lavadeira Banda, vou livre Anda por livre! Quando ela cortava sua cara marrotada Não tomava banho de mucura, ela cheirava Quando ela cortava sua cara marrotada Não tomava banho de mucura, ela cheirava É, labadeira, é, é É, labadeira, é, é É, labadeira, é, é É, labadeira, é, é Mexe na badeira, vai Mexe que tu fede até demais Mexe na labadeira, vai Mexe que tu fede até demais Quando vai pra perto gosta de aparecer Sua cara tão livre da vontade de correr Quando vai pra perto gosta de aparecer Sua cara tão livre da vontade de correr É, labadeira, é, é, labadeira É, labadeira, é, é Labadeira, é, labadeira DJ Clayton O INCOMPARÁVEL Se você quer sair e não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema, você vai se divertir É o melhor clube que tem, você vai se dar bem O som é de qualidade, dá melhor a paridade Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Tem os melhores shows do Brasil e do Pará Dance no clube Ipanema, eu sei que você vai gostar O seu fim de semana, vai ter muito lazer Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer Dance no Ipanema Dance no Ipanema Dance no clube Ipanema Dance no Ipanema Banda, 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 vou livre E a batida que conquistou o Pará Dance no Ipanema Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Se você quer sair e não tem pra onde ir Venha pro clube Ipanema, você vai se divertir É o melhor clube que tem, você vai se dar bem O som é de qualidade, dá melhor a barilhate Dance no Ipanema Dance no Ipanema Dance no Ipanema Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Dance no Ipanema, sei que você vai gostar Fica na cidade, se não vai muito fácil de encontrar Tem os melhores shows do Brasil e do Pará Dance no clube Ipanema, eu sei que você vai gostar O seu fim de semana, vai ter muito lazer Tem festa no Ipanema, vem comigo pode Dance no Ipanema Dance no Ipanema Dance no clube Ipanema Dance no Ipanema E a batida que conquistou o Pará DJ Cleiton Incomparável Eu amo muito o que te quero ser Te livre e arbítrio andei Na contramão do nosso gostar My Lord I'm praising for you, my life And say I love you, my Lord I'm praising for you, my life And say I love you Oh, minha louca paixão Sempre acelera o coração Só de pensar no nosso amor Um dom de meu bem querer Me beija como eu sempre quis Temento você vem me dir My Lord I'm praising for you, my life And say I love you, my Lord I'm praising for you, my life And say I love you Tecno Show Emocionando você Oh, minha louca paixão Sempre acelera o coração Só de pensar no nosso amor Um dom de meu bem querer Me beija como eu sempre quis Temento você vem me dir My Lord I'm praising for you, my life And say I love you, my Lord I'm praising for you, my life And say I love you My Lord I'm praising for you, my life And say I love you, my Lord I'm praising for you, my life And say I love you Say I love you Loving you Será I love you And praising for you And praising for you And praising for you DJ Clayton incomparável Esse é o original Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tenho um novo amor Agora fique sabendo, tenho um novo amor Você não quis saber de mim, só me fez sofrer Já tenho outro alguém, não quero mais você Já tenho outro alguém, não quero mais você Não vou mais sofrer, não vou chorar de amor Já tenho outro alguém, só me fez sofrer 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 Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tem um novo amor Agora fique sabendo, tem um novo amor Você não quis saber de mim, só me fez sofrer Já tem outro alguém, não quero mais você Já tem outro alguém, não quero mais você Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tem um novo amor Você não quis saber de mim, só me fez sofrer Já tem outro alguém, não quero mais você Já tem outro alguém, não quero mais você Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Se agora dá um tempo Alô, vamos vestir o supremo digital DJ Cleiton, o incomparável Tomará DJ Cleiton, o incomparável Tomará Você vai dançar, não posso cantar Supremo digital, não vai arrebentar Você vai mexer, não posso dançar aqui Supremo digital, vai fazer você aqui Você vai dançar, não posso cantar Supremo digital, não vai arrebentar Você vai dançar, não posso cantar Você vai dançar, não vai arrebentar Tem amor, no tiro superior, no digital A superkik sempre está naquela seleção J-Masco, eu sou pra você, no sarapão 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 Mais uma vez Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Alô galera, escarta, adivinha quem chegou Estúdio MP é que comanda agora o show Travando só, sucessos, detonando de montão Estúdio MP vai tocar seu coração Silvinho já chegou fazendo a galera dançar Gigi Beto Brasil tocando no Mexe Pará Agora vou falar, vou cantar para vocês Vé, se não vou falar mais uma vez Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Silvinho já chegou fazendo a galera dançar Gigi Beto Brasil tocando no Mexe Pará Vé, se não vou falar mais uma vez Mais uma vez DJ Clayton, incomparável do Pará DJ Clayton, esse DJ é Depressão Ooooooooh Cala, Silvinho Mexe, mexe, para 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 É que no show O processo tem o primeiro lugar Pode se segurar O show já começou No meio de as duas Não dá outra no Senhor 5,9 tocando o seu coração É a mara zoada na frequência do fofão Cala, Silvinho Mexe, mexe, para 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 Se tem Beto Brasil Só o som ninguém segura Espalha adrenalina Minha energia está no ar Aqui não tem estresse Pois é só beleza pura É que no seu rádio É o mexe, para Cala, Silvinho Mexe, 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 mexe, para Cala, Silvinho Ficaindo, mexe, para Cala, Silvinho O show já começou No meio dia as duas Não dá outra Não se anou 5,9 tocando seu coração É a mara zoadaaaaao na frequência do fofão Cala, Silvinho Mexe, mexe, para, fala-se o vinho Mexe, mexe, para, fala-se o vinho Mexe, mexe, para, fala-se o vinho Mexe, mexe, para Se tem medo do Brasil, o sol, o som, ninguém segura Espalha adrenalina, a energia está no ar Aqui não tem estresse, pois é só beleza pura É peça no seu rádio É o mexe, para Fala-se o vinho Mexe, mexe, para, fala-se o vinho Mexe, mexe, para, fala-se o vinho Mexe, mexe, para, fala-se o vinho Mexe, mexe, para É, que novo show Sucesso no meu primeiro lugar Fala-se o vinho Mexe, mexe, para DJ Clayton, incomparável, não para DJ Clayton Obrigado.